Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Tia Camila, professora de Educação Física. Como é bom encontrar com vocês toda quarta-feira. É muito bom, né? É o momento da gente se travassar, soltar energia, conhecer esportes novos e você sabe que a atividade física ajuda muito no nosso bem-estar em tudo, né pessoal? E quem não gosta de pular, quem não gosta de saltar, quem não gosta de ser feliz? Todo mundo gosta. E eu quero que vocês observem esse post aí, olha. O que vocês estão achando de diferente? Eu tenho certeza que muitos de vocês até sabem o que é. A Tia Camila tá falando, eu até sei o que ela tá falando. Observa, por exemplo, essa moça. Olha a roupagem dela, que linda, gente, essa roupagem. Olha pra vocês verem O que ela tá segurando? Uma espada, né? Olha pra vocês verem que chique essa espada dela, né? Tem peluva, muito chique. Nós vamos agora começar a aprender um pouco, vivenciar, tá? Um pouco da esgrima, pessoal. Olha que legal, tá? Esgrima, gente, é esporte de combate, só que é saudável. Pra lá de saudável, gente. Teve esgrima nas Olimpíadas, teve nas Paralimpíadas. Esgrima dá pra todo mundo participar, tá? Não é pra brincar de bater, ele é brincar tipo de furar, de tocar, tá? Então, é diferente do que brincar de espada. Apesar de ser uma espada. O movimento é diferente, né? E você, já conhecia esse esporte? De repente, você já viu até no desenho animado, mas você nem conhece, nem nunca praticou, exercitou. A Tia Camila também, por favor, confessar que eu também tô aprendendo assim agora. Então, nós vamos, todo mundo vai aprender junto, tá bom? Mas, pessoal, antes de fazer qualquer atividade física, que a Tia Camila sempre fala com vocês, precisamos acordar, despertar o nosso corpo, né? Primeiro vem o alongamento, depois vem o aquecimento, correto? Então, agora eu quero que todo mundo levanta, todo mundo arreda essa carteira aí, ó, na sua casa, tá? Onde você estiver, pode ser no grupo, onde você estiver. Todo mundo de pé e bora despertar e alongar o nosso corpo. Vamos lá? E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quer saber um negócio de vocês Toda sexta-feira eu estou mandando pra vocês O Cine Esporte Mas, Tia Camila, pra que você está mandando Cine Esporte? O que eu vou estar aprendendo Com isso, gente? Muita coisa Muita coisa, desde os pequenininhos Até os grandões Os grandões, tá? Vão estar aprendendo Qual que é o nosso objetivo, gente? É um projeto Que está sendo dentro da educação física Todo mundo gosta de cinema Quem não gosta de ver filme Eu prometo dizer, eu sou apaixonada com filme E o nosso objetivo aqui, pessoal É que vocês tirem um momento realmente de entretenimento Um momento na sua casa Com a sua família Pra assistir algum filme, né? Mas estar aprendendo mais um pouquinho Sobre esporte Além de vocês conhecerem até, de repente, esporte Que vocês nunca tinham ouvido falar Na última sexta-feira, que foi no dia 10 do 9 A Tia Camila mandou o filme pra vocês Gente, eu já tinha visto esse filme Toda vez que eu vejo esse filme, eu choro Eu sou apaixonada com esse filme Que é uma razão para vencer, tá? Esse filme, né? Que vocês têm certeza que todo mundo assistiu Espero que vocês assistiram Toda sexta-feira, pessoal A Tia Camila vai mandar aí Pra vocês que estão vendo Olha aí pra vocês verem Esse post, tá? Já qual o horário Com a data tudo certinho E aí é um link É só vocês clicar Que vai direto pro filme, tá? Não tem segredo, não E esse último filme Que a Tia Camila mandou pra vocês Contou a história de um time de vôlei Tá? Pra quem não assistiu Assistam E foi muito legal Porque elas Além delas Aprenderem muito Evoluir Tem umas partes tristes Tem umas partes mais felizes Principalmente na hora que elas Até ganham Ficam muito felizes também E principalmente Fala da parte A importância do levantador Dentro do vôlei Então eu quero que vocês Assistam E depois nós vamos estar juntos Comentando Tá bom? Então pessoal É o seguinte Nós já alongamos Já conversamos um pouquinho Sobre o nosso projeto Cine Esporte Agora é hora de Aquecer Então a Tia Camila Quer todo mundo Daí hora De pé Não esquece Sua garrafinha de água E não Não esquece De estar Bebendo Deixa do lado Porque nós vamos estar Nessas pausas E vocês aproveitem Para estarem bebendo água E bora despertar Como nós estamos No tema cinema Vocês vão escolher Esse ou esse Qual filme Vocês escolhem Tá bom? Vamos lá então Simbora? Tchau 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 E aí pessoal Com o microfone aqui Botado E aí pessoal Descansa Respira Recupera E fica Bebe sua água Senta Porque esse Exercício É muito Cuxado Que é uma caloria Que é uma Beleza Tá? Então vamos Vamos embora Para um pouquinho Mais para frente Da nossa atividade Já falamos Do cinema Já falamos Um pouquinho E agora pessoal Nós já aquecemos E agora nós vamos Falar um pouquinho Da história Deixa eu Mudar ela aqui De lugar Espera aí Que eu vou me mudar De lugar Isso Então é o seguinte pessoal O esgrima Ele é Um esporte De combate Né? É um duelo Imagina Naquela época Dos reis Que o pessoal Duelava Pela mão Da princesa Que é a coisa Mas ele Então o que? O esgrima É um esporte De duelo Tá? De duas pessoas E eles tem Toda essa roupagem Aí Toda linda Toda bonita Que é também Para proteção Tá? Porque o esgrima Gente Ele não é Um esporte Né? Não é um duelo Para bater espadas Né? Ele é Para tocar Ele é Para Como É um sentido Como se fosse furar Mas Lá Na espada Tem tipo Uma bolinha Que ela tem Protetor E Também vamos Fazer esse treino Também Você na sua casa E a gente na escola Mas tudo muito Tudo muito bem Protegido Tá? E o que que acontece Gente A mesma forma Que nós Trabalhamos O judô Né? Teve professor Trabalhamos Os boxe Artes marciais Nós também Vamos trabalhar O esgrima Da mesma Da mesma forma Na escola Tá bom? Deixa a tia Camila Passar aqui para a frente O próximo poste E Nada mais Importante Do que nós Aprendermos Um pouquinho Da história Do esgrima Né? Vamos ver Vamos ver Como tudo começou Como tudo surgiu Vamos lá então Ver um pouquinho Da história Quero vocês Prestando atenção Hein pessoal Todo mundo Aprendendo E evoluindo Junto com a tia Camila Estamos aprendendo Juntos Tá bom? Olá turminha Eu sou o professor Felipe E a disciplina de hoje é Cultura corporal esportiva Hoje iremos estudar sobre o esporte de precisão Esgrima Esgrima é um esporte olímpico Onde são utilizadas armas brancas Para atacar e defender-se A esgrima Tem seu surgimento Na pré-história Quando os homens da caverna Empunharam um pedaço de pau Para se defender dos animais Com o surgimento dos metais A espada foi utilizada Para a caça E para a sobrevivência Sendo abolida Com a chegada Das armas de fogo A esgrima esportiva Está atualmente dividida Em três diferentes tipos A espada O florete E o sabre Elas representam Os antigos armamentos Utilizados em combates E treinamentos Então vamos ver As diferenças entre elas No esporte esgrima Na espada Na espada Os pontos valem Todo o corpo Dos pés Até a cabeça O toque Só é válido Com a ponta da espada No florete Os pontos valem Somente no tronco Toque Só com a ponta Da Do florete Já no sábio Os pontos Contam da cintura Para cima Incluindo os membros Superiores É válido Tocar Com a ponta O corte E o contracorte Do sabre Mas alguém Saberia me dizer Por que a esgrima É um esporte De precisão E não um esporte De combate Por que O objetivo Da esgrima Não é lutar Contra o adversário E sim Tocar a espada Em pontos Específicos Do seu corpo Ou seja Mirar E acertar o alvo Pois existem Partes do corpo Que não valem Ponto Quando são tocados Sabe por que Falamos Touché Quando encostamos A espada Em alguém Touché Em francês Significa Tocado Então é isso Galerinha Nosso aprendizado De hoje Vai ficando por aqui Mas se vocês Ainda ficaram Com alguma dúvida Sobre o que Acabamos de ver É muito simples Vá até o chat Da plataforma Conexão Digital E escreva suas dúvidas Que eu responderei Vou ficando por aqui E aí pessoal Vocês viram um pouquinho lá Vocês aprenderam um pouquinho lá Da história E nós vamos entrar Pessoal Dentro também agora Das regras Tá Vocês viram Ao decorrer das próximas aulas Nas próximas aulas Nós vamos estar Aprofundando Não somente Em termos do movimento Né Do esgrima Mas nós também Vamos estar aprendendo Também Mais aprofundar Sobre as regras Porque existem Três formas diferentes Tá De estar Duelando No esgrima Tá E hoje a tia Camila Não vai passar Por esse termo não E na próxima aula A tia Camila Vai estar falando Com vocês Sobre as formas De Doer Do duelo Aonde deve ser tocado Mas uma coisa Que você tem que ficar Muito bem Enfatizado Pessoal O esgrima O objetivo É tocar Tá É quem toca primeiro Quem consegue tocar Quantas vezes Tá Então pra isso Vamos dar Uma repassada Vamos passar As regras Né No último vídeo Falou um pouquinho Das regras E agora nós vamos Aprofundar Mais um pouquinho Nas regras Do esgrima Tá bom Vamos lá A esgrima Está presente Nos jogos Desde a primeira edição Em 1896 Em Atenas O esporte É um dos mais técnicos E possui Três armas A espada Com 110 centímetros E 770 gramas O florete Com 90 centímetros E 500 gramas O sabre Com 88 centímetros E 500 gramas A área de disputas É uma pista metálica De 14 metros De comprimento Por 1,5 a 2 metros De largura A modalidade Disputada por homens E mulheres Conta com 3 combates Individuais E 2 por equipes Os competidores Devem usar Máscaras Luvas E proteção corporal Resistente à perfuração O combate É decidido por pontos Que são marcados Quando a ponta da arma Toca no adversário Na disputa com espada Qualquer parte do corpo Pode ser atingida Com o florete O ponto é marcado Quando se atinge Apenas o tronco Ou a virilha Já com o sabre O ponto vale Quando toca o adversário Acima da linha da cintura O sistema eletrônico Conectado à ponta da arma De cada esgrimista Determina quando o oponente Foi tocado Contabilizando cada ponto Quem fizer mais pontos É campeão Vocês aprenderam Mais um pouquinho aí pessoal Então Nós vamos treinar Na escola O florete Tá? Que ele O objetivo dele é o que? Pegar somente O tronco Tá? Nosso objetivo Vai ser tocar O coleguinha Você ir na sua casa Você pode brincar Com o papai e a mamãe O objetivo é somente Tocar aqui ó O nosso tronco Tá? Nós não vamos trabalhar Os outros De tocar o corpo todo De tocar A parte superior toda Não É somente Aqui ó Do ombro Pra baixo Até a cintura Só esse que nós vamos trabalhar Tá bom? E a tia Camila Agora Nós vamos passar Pra uma parte Muito importante Tá? Que vai ser A nossa confecção Olhe pra vocês Verem que lindo E a tia Camila Mandou a checklist Pra vocês Tá? Se você não recebeu O checklist Você pode pedir A professora Que ela vai estar Mandando pra você Nós vamos pegar Uma folha de jornal Tá bom? Você vai pegar aqui ó Uma folha de jornal E a tia Camila Agora Vai gravar Vai partir agora A tia Camila Vai gravar agora Um vídeo Passar um vídeo Pra vocês De como Fazer a espada Porque O mais importante Também Nessa Né? O único utensílio Que nós vamos utilizar É a espada Então vamos lá Confeccionar a espada Pega seu material E bora Fazer a nossa espada Tá bom? E então pessoal Aqui ó Já estou Com tudo pronto Uma fita Já fiz até Um espada Vocês acreditam Conseguir fazer Uma espada Gente Então é o seguinte Se a tia Camila Consegue fazer Meu bem Você também consegue Não é uma espada Que a tia Martins Faria Né? Não é uma espada Que a tia Mara Faria Né? Porque com certeza Seria Teria Maravilhosa Então Mas já é Uma espada Tá? Esse aqui Gente É o Thor Né? Ele está aqui Né? Então Para dar força Né? Para garantir Que vai estar tudo certo E garante Que não vai destruir nada Tá? Bom Ó Cruz dedinho Que eu tomo Não destruir nada Então Então aqui ó Estamos com uma folha Tá? Nós vamos fazer a folha Aqui de jornal Pega um jornal Aí na sua casa E nós vamos começar A enrolar Pequenininho Pequenininho Mas nosso objetivo Aqui não é chegar Nessa outra ponta Não Meu objetivo Eu vou começar assim ó Que vai ficar mais fácil Meu objetivo é chegar Até aqui ó Tá? Como se fosse Eu vou nesse sentido Tá bom? Então aqui ó Qual que é o segredo? Começar bem fininho Gente Sabe que é fininho? Fininho 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 Tá? Não pode Se você começar grosso Já embola o meio de campo Todinho Então Faz bem Mas bem apertadinho Deixa bem Mas bem Bem apertadinho Tá? E vai puxando Vai apertando E vai enrolando Tá? Seja De muita fé Até o fim Esse aqui ó Já olhando Ficou bonito Minha espada Meu povo Agora é a chapouca Né gente Tá me dando chapouca Esse negócio aqui E eu ó Pera aí Cheio Ó Pode ser qualquer fita Tá? E é um pedacinho só Só pra você prender aqui ó Aí o Thor já foi lá Com o meu pé no câmera Pronto Olha aqui ó Prendi Você olha a parte Que ficou menos rígida Tá? Menos urinha E você vai vir aqui ó Né? Você vai medir bem certinho Na sua mão E aqui você vai virando ela Deixa eu vir mais sadinho Você vai medir Esse aqui vai certinho Na sua mão Olha que legal ó Minha mão cabe aqui Não ó A mão da tia Camila É grande né? Lixo Agora Tira um pedaço Deus queira que ela consiga Sem um cachorro Descremissada Caso é isso gente Aqui ó Foi Vou pregar lá Bem na pontinha Tó Pronto Ó Ó Ó que legal Minha espada Ó Você encaixa Sua mão Tá? Direitinho E ela tá Firme E você tá pronto Pra jogar Pra onde tá O esgrima Tá? Tuxei E aí pessoal Nós já confeccionamos A nossa espada E agora nós vamos pensar No movimento Olha aí esse movimento De como que eu posiciono O meu braço né? A minha postura Referente com a espada Tá? Então aqui eu tô Embraçando E aqui eu tô com esse Deixa eu vir pra cá Esse movimento Mas a tia Camila Vai mostrar pra vocês Como que faz esse movimento Vamos lá então Aprender mais um pouquinho Vamos pensar Na postura Tá? Porque eles são Super elegantes Vamos pensar Na postura Da esgrima Tá? Juntamente com a espada Ó pessoal Agora eu vou passar Pra vocês O nosso posicionamento Pra iniciarmos A luta Primeira coisa Que nós vamos pensar Vamos pensar No nosso pé Tá? Nós vamos Pensa em formar Seu pé É virar um formato De erro Um pé pra frente E um pé lateral Tá? Que esse movimento Aqui ó Que você vai fazer Tá? Então aqui ó O pé Um virado pra frente Como se eu fosse Combater aqui Tá ali Do meu adversário E o outro aqui ó Apontado Para a lateral Tá? Então olha só Se eu fosse uma seta Uma seta Para a frente Para a frente Do meu pé Conexão braço e pé E uma seta Para o lado Conexão ó Braço e pé Ok? Outro posicionamento Que eu quero que vocês pensem Braço A mão aqui retraída Tá? O braço aqui ó Retraindo Segurando Tá? A espada E a outra mão Imagina que você Tá segurando Algo aqui ó Imagina que você Tá segurando Algo pesado Então essa mão Tem que ficar aqui Tem que ficar aqui Nesse posicionamento E a espada É banhada aqui ó Tá? Então qual que é a nossa pose? Nossa pose é aqui ó Braço embanhado Preparação Tá? Pra luta Pro duelo Alinhado Braço e perna A mão aqui ó Alinhado com a perna Vocês veem o que que acontece Gente Esgrima exige Postura Tá? Existe postura Tá? É um duelo Ok? Vem aí na sua casa Dá joia? E hoje pessoal Nós vamos aprender Somente dois movimentos Tá? Nós vamos aprender Um movimento de machar Tá? Que é o movimento básico E nós vamos aprender Um outro movimento Tá? Só o de romper Vai ser o machar E o de romper Nas próximas aulas Nós iremos estar aprendendo mais Então é o seguinte A tia Camila vai passar agora O vídeo pra vocês Mostrando como que é o movimento De machar E como que é o movimento De romper E vocês pra cada A tia vai deixar correr A tia vai deixar correr aqui O reloginho E pra vocês estarem treinando Esse movimento Na casa de vocês Tá? Enquanto o reloginho Vai passando Vocês vão fazendo Esse movimento Que a tia Camila Vai mostrar pra vocês agora Ok? Então pessoal Agora eu vou ensinar pra vocês Dois movimentos Tá? Nós ainda não vamos pensar No movimento do braço Nós ainda vamos pensar No deslocamento das pernas Tá? Eu vou ensinar pra vocês Dois movimentos Que nós precisamos fazer Que se chama Marchar e romper Marchar é o que? É quando eu estou indo Avante Eu estou indo em direção Ao meu adversário Eu estou indo Atacar Romper Significa quando Eu estou recuando Tá? Eu estou sofrendo Um ataque Eu estou recuando Qual que é Esse movimento? Eu quero somente Que vocês pensam E vocês repitam Isso em casa Tá? Então é o seguinte Lembra do posicionamento Do meu pé? Então tô aqui O que que eu vou fazer? Eu vou jogar o peso Eu vou fazer primeiro O movimento Marchar Tá? Eu vou jogar o peso Totalmente pra perna de trás Olha aqui Eu tava no peso Nos dois Peso tava nos dois Joguei o peso Totalmente pra trás Então nós vamos fazer Na cortagem Ó, o pé Tirei o pé Um Tá? Empurrei Dois Desci Três De novo Ó Um Dois Desci Pé Três Vamos repetir de novo Vocês vão ficar E treinando em casa Tá bom? Então tô lá Ó Estou Aqui, né Nesse 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 molejo Então eu vou Avançar Então eu vou avançar O seguinte Joguei o peso Para trás Tirei os dedos Fiquei somente Com o calcanhar E empurrei Ó Coloquei Tirei um Empurrei dois Pé no chão Três Tá? Imagina se eu tivesse Com a espada Tô aqui Ó Eu vou Atacar Então aqui Ó Ao posicionamento Eu estou aqui Peso nas duas pernas Peso foi pra uma E avançando Tá? Termina colocando o pés No chão Ok, pessoal? Tá lendo demais, né? Agora nós vamos Agora nós vamos Para o romper Eu só sofrer Um ataque Mesma coisa Mesma coisa assim, né? Não é invertido Então é o seguinte Se eu estou avançando Eu jogo o peso Para trás Na hora de recuar Eu vou jogar o peso Para frente Tá? Então eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer Um Ó o peso aqui Tá nos dois, ó Tá? Joguei o peso Para frente Um Empurrei Pisei Tá? De novo, ó Peso lá no meio Peso foi pra frente Peso foi pra frente Empurrei Peso no meio das duas pernas Se eu estiver aqui, ó Com a minha espada Tá? Eu não posso Ser tocada Eu não posso ser atingida Então eu tenho o que? Movimentar Então eu estou aqui, ó Eu ataquei Agora eu estou sendo atacada Vou fazer o que? Peso com as duas Joguei o peso para frente E, ó Recuei Tá bom? Fica ligado Que toda semana A tia Camila Vai estar ensinando Um movimento novo Para vocês Tá jóia? Um beijo pessoal Tchau 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 Tchau